A gente se acostuma. Nós nos acostumamos com situações que nós sabemos que nos fazem mal. Relações, projetos, carreiras, situações das nossas vidas, pessoas que cruzam a linha do respeito e a gente aceita. Nós nos acostumamos, inclusive, com as armadilhas que nós mesmos colocamos no nosso próprio caminho. A autossabotagem, a procrastinação, os medos e as inseguranças que nos paralisam, a ansiedade que nos mantém parados sem mudar aquilo que precisa ser mudado. A falta de foco porque nós não priorizamos o que precisa ser priorizado. O esquecimento constante porque o nosso cérebro vive sobrecarregado. A gente se acostuma e aos pouquinhos a nossa vida vai sendo devorada, uma pequena mordida de cada vez. E aí, muitas vezes, quando a gente se dá conta, lá se foi um pedaço enorme da nossa vida, devorado aos pouquinhos. E quando isso acontece, frequentemente, não tem mais volta. Esse pedaço da nossa vida já se foi e agora nós temos que aprender a conviver com a cicatriz deixada pela ausência dele. A gente se acostuma, mas não deveria, porque as consequências de se acostumar são muito perigosas e muito tristes. E a grande pergunta, então, que fica para nós é, por que nós nos acostumamos com as coisas que nos fazem mal? As coisas que nos deixam infelizes ou que nos impedem de conquistar a felicidade que nós tanto desejamos? Será que existe algo no funcionamento do cérebro e da mente dos seres humanos que explica isso? Nós, seres humanos, sofremos mais na imaginação do que na realidade. Veja só que pensamento difícil de engolir. Nós sofremos mais na nossa imaginação do que na realidade. As dores e as dificuldades são reais, claro que são. Quando a tua dor é real, escolher o sofrimento significa viver escravo dessa dor. E muitas vezes nós sofremos por coisas que existem quase que exclusivamente dentro da nossa mente, dentro da nossa cabeça. Isso é uma questão de foco. Quem dá foco à dor, ao problema, à angústia, está escolhendo viver sofrendo. E aí eu te faço uma pergunta. Uma pergunta verdadeiramente estoica. Onde está o teu foco? É em alimentar uma dor? Em lamurear as dificuldades? Ou o teu foco está em controlar aquilo que está no teu alcance? Para você enfrentar os teus obstáculos? Para você combater o que te machuca? Para você conquistar uma existência que te orgulhe? E antes de continuar, eu quero fazer aqui um adendo que é muito importante. Pessoalmente, eu creio que esse pensamento não é tão aplicável assim no caso de alguém que sofre, por exemplo, com depressão. O cérebro de uma pessoa com depressão é incapaz de escolher não sofrer. E essa incapacidade é progressivamente maior conforme a severidade do caso. Depende de quão severo esse caso é. E também, eu acredito que não se aplica a alguém que vive na miséria, sem condições mínimas de escolher como viver. Essas pessoas precisam de ajuda. Na miséria, a comida é mais importante. Mas eu estou aqui hoje para falar com você, que não está nessas situações incontroláveis. Eu estou aqui para falar com você que está com um cérebro relativamente saudável, que tem pelo menos alguma condição de agir de maneira diferente dessa que você está agindo agora. Você tem condição de agir diferentemente de como você está agindo, mas você escolhe viver sofrendo. Ou seja, você escolhe viver dando foco à tua dor, foco à tua angústia. E por isso, você vive sofrendo. Agora, eu quero te lembrar do que eu disse no início do vídeo. A gente se acostuma. A gente se acostuma com o sofrimento. A gente se acostuma a viver sofrendo com algo que está nos causando dor. Pode ser uma relação, um projeto, uma carreira, uma situação. A gente se acostuma com nossos próprios comportamentos que são causa do nosso sofrimento. Tem tanta gente por aí que sofre com a procrastinação, por exemplo. A pessoa sabe o que ela tem que fazer. Ela sabe o que ela quer fazer, mas ela procrastina. E a cada dia de procrastinação, cada dia de procrastinação machuca essa pessoa porque não é o que ela quer, mas ela foca na dor. Ela vive sofrendo, lamentando, reclamando porque não consegue parar de procrastinar. Tem tanta gente por aí sofrendo porque não consegue ter foco e disciplina. Tem gente sofrendo porque tem medo. Medo de que as coisas não deem certo. Medo de que as coisas não aconteçam como o planejado. Tem gente sofrendo com inseguranças. Tem gente sofrendo porque quando começa a mudar aquilo que precisa ser mudado, rapidamente a pessoa deixa a bola cair. Ou seja, tem muita gente que sofre porque não consegue ter constância na sua mudança. Tem gente que sofre porque começa várias coisas, mas não consegue terminar quase nenhuma. Ou às vezes, nenhuma. E esses são apenas alguns exemplos daquilo que nós chamamos de autossabotagem. E cada dia que você faz essas coisas, cada dia desses te machuca. Mas você escolhe focar na dor. E aí, focando na dor, você sofre. Você lamenta, você se angustia, você reclama. E a vida segue igual. Você vive em sofrimento, escravo dessa dor, porque a dor continua lá. A gente se acostuma a essas coisas. E a gente se acostuma porque as coisas ruins, as coisas difíceis, as coisas que nos causam dor, raramente aparecem de repente na vida. Raramente as coisas ruins surgem do nada. Uma tonelada de dores, de repente, do nada na sua cabeça. Isso pode acontecer, é claro, mas é raro. A maioria das dores surge aos pouquinhos. Você não se torna o rei da procrastinação de um dia para o outro. De repente, você que era disciplinado, focado, diligente, do nada você acorda o mestre da procrastinação. Você não acorda totalmente sem foco, totalmente sem disciplina, completamente amedrontado e inseguro. Você não acorda de repente assim. Essas coisas vão se construindo aos pouquinhos na tua vida. E a mesma coisa vale para situações às quais nós nos acostumamos. A relação que te faz infeliz não foi de repente. O amor foi embora aos poucos, sendo substituído um pouquinho de cada vez pela negligência, pelo descaso. A tua saúde, aliás, não vai embora de uma vez. A cada dia que você escolheu ficar sentado no sofá em vez de se exercitar, comer açúcar em vez de legumes, aos pouquinhos, a cada dia, tua saúde foi destruída. É por isso que a gente se acostuma. A gente se acostuma porque os males que corroem as nossas vidas vão surgindo de pouquinho em pouquinho. E o nosso cérebro é muito ruim para perceber pequenas mudanças. O cérebro tem facilidade para notar as grandes mudanças. Mudanças chamativas, notáveis, de alta intensidade. De repente, um belo dia você acorda e tua esposa foi embora, teu esposo foi embora. Você fica se perguntando o que aconteceu. Porque para você estava tudo ok, tudo meia boca, tudo mais ou menos, mas ok. Tudo estava aparentemente ok até ontem. É porque teu cérebro não notou as microagressões no dia a dia. Teu cérebro não notou as micronegligências quando você preferiu falar ou esperar a tua vez de falar em vez de ouvir aquela pessoa que você dizia que amava. Teu cérebro não notou os pequenos egoísmos, as pequenas negligências, os pequenos descasos. E aí, de repente, a pessoa foi embora. E você acha que foi do nada, mas não foi de repente e não foi do nada. Você só não percebeu aquela destruição que estava se acumulando. E aí, o castelo desmoronou. A vida é como uma casa. Quando você tem uma infestação de cupins na tua casa, você olha de fora e parece tudo bem. Mas os cupins estão lá, destruindo tudo, invisíveis. Até que um dia tudo desmorona porque os cupins devoraram as fundações, os alicerces da tua casa. E não venha me dizer que foi do nada porque não foi. A maioria das coisas na vida acontecem assim. Invisíveis, elas vão destruindo a vida aos poucos. A gente se acostuma, mas não deveria. Porque tua vida está indo embora, aos pouquinhos. A cada dia que você sofre com a dor que está aí. A dor que você sabe qual é. A dor que você sabe qual é a causa, mas você não faz nada para mudar. Tua vida está indo embora. A cada dia que você sofre porque está procrastinando, por exemplo, mas você não faz nada para solucionar esse problema. Você vive sofrendo com a procrastinação, mas você não age para se afastar da dor que ela te causa, porque se afastar dessa dor significa resolver esse problema. Ou seja, focar na solução da dor, na solução do problema e não no sofrimento causado pela dor. Você vive como escravo da dor, em vez de se tornar imperador da solução. E isso vale para todo tipo de autossabotagem, aliás. A insegurança, medos paralisantes, aquele perfeccionismo que também pode te deixar paralisado, impulsividade, timidez, negatividade, pessimismo, falta de autocontrole, incapacidade de terminar aquilo que você começa, falta de constância nas mudanças que você quer para a tua vida. E tudo isso é, sim, uma questão de foco. Mas não é apenas uma questão de foco. Isso é também uma questão de falta de conhecimento e de falta de ferramentas. Infelizmente, autoconhecimento não faz parte do currículo das escolas. E aí, a maioria das pessoas, quando chega na vida adulta, desconhece a si mesma. Ou seja, as pessoas são desconhecidas de si mesmas. Elas não conhecem as engrenagens de si mesmas. Elas não conhecem como elas mesmas funcionam. E muito menos como as outras pessoas funcionam. Afinal, se você não entende quem é você, você jamais vai entender quem são os outros. E eu não sei se você percebeu essa maluquice, porque isso aqui é muito doido. Muito comum e quase ninguém percebe. A maioria das pessoas não entende de pessoas. E tudo, tudo nessa vida que te importa envolve pessoas. Ora, você já parou pra perceber que o mercado, a economia, o governo, o país, as empresas. Tudo isso não passa de um monte de gente. Um monte de pessoas, de seres humanos, interagindo, se relacionando. Às vezes competindo, às vezes operando. Mas, em última instância, um monte de gente. Se a humanidade for a extinção, hoje, não tem mais país, não tem mais governo, não tem mais mercado, mais economia, mais empresa. Não tem mais nada disso. E a consequência disso é evidente. Se você não entende de gente, se você não entende de pessoas, você não entende de nada. Porque pessoas estão na base de tudo. Autoconhecimento deveria ser obrigatório nas escolas. Pra que, desde jovens, nós aprendêssemos como nós podemos entender a nós mesmos. Como nós funcionamos. E como as outras pessoas funcionam. Mas as escolas nos escolarizam pra fazer prova. Não pra nós sermos seres humanos, mas donos de nós mesmos. E aí cabe a nós, na medida do que está ao nosso alcance, buscar esse autoconhecimento por nossa própria conta e risco. E aí cabe a nós, na medida do que está ao nosso alcance,